Casimir, o gato gordo. Casimir foi separado de sua família quando tinha apenas alguns dias de vida. Ao abrir seus olhos, pôde ver por poucas vezes a imagem de sua mãe, antes que fora doado pelo Sr. Joaquim para a Sra. Úrsula. Ao chegar em sua nova casa, Casimir foi muito bem recebido. Além da Sra. Úrsula, o também esperava uma nova amiga, a gata Maribel. Depois de alguns dias, Casimir deixou o trauma da separação da família para trás e acostumou-se com sua nova casa. Casimir sempre foi bom de garfo e depois de seus primeiros meses já estava com problemas de obesidade. Esse fato parecia não importar para Úrsula, que eu mimava e eu acariciava cada vez mais a cada quilo ganho. Quem não gostava daquilo era a gata Maribel, que ao perceber que Casimir estava sendo mais bem tratado por Úrsula do que ela mesma, começou a criar armadilhas para que o gato caísse no desgosto da dona da casa. Primeiro, ela começou a quebrar os vasos e fotos dentro da casa, deixando a impressão que o culpado era Casimir. Depois, começou a usar a casa de Casimir como banheiro, deixando parecer que o próprio gato havia sujado a sua própria cama. Não bastasse isso, Maribel provocava Casimir para que o mesmo o atacasse na frente de Úrsula e quando Úrsula a via, achava que o malvado era Casimir. Maribel alcançou seu objetivo e depois de alguns meses, Úrsula passou a buscar um novo dono para o gato Casimir. Não demorou muito até que aparecessem os interessados. Em duas semanas, Casimir já estava em sua nova casa. Seus novos donos eram um casal de jovens que viviam brigando e nunca estavam em casa. Casimir passou a emagrecer e deixar de comer. Vivia deprimido, dormindo o dia todo. Em menos de dois meses, havia perdido dois quilos. Mas os seus novos donos não se importavam muito. Depois de tantas idas e voltas, Casimir cansou-se de estar triste e traçou um plano astuto para fugir de seus novos donos. Em uma manhã ensolarada, ele viu a oportunidade ideal com a janela do banheiro aberta. O gato correu, saltou pela janela e fugiu para o mais longe possível sem olhar para trás. Como seus donos não se importavam muito com ele, perceberam sua falta somente três dias depois que o gato desapareceu. Casimir perambulou pelas ruas durante uma semana. Perdeu mais alguns quilos, mas não desistiu. No final do sétimo dia, foi acolhido por uma senhora e seu esposo. Eles encontraram o gato em estado deplorável, quase morrendo de fome. Ao chegar em sua nova casa, Casimir sentiu, pela primeira vez, o sentimento do amor de seus donos. O casal era carinhoso, tratava o gato com muito amor e muita comida. Não é à toa que em três meses ele recuperou todo o seu peso e ficou ainda mais gordo. Casimir tinha sua cama própria perto da lareira e sempre tinha seu cantinho dentre as pernas de seus donos para assistir televisão. Desde então, Casimir vive muito satisfeito com sua nova família. Casimir salvos